Olá pessoal, eu sou o Leo Duarte e este é o que eu descobri na cozinha. E hoje é dia de receita fácil, receita prática, receita rápida. Hoje é dia de receita de micro-ondas. Vou ensinar você a fazer cookies de micro-ondas. Um biscoitinho delicioso, super crocante, que fica pronto em 3 minutos. Uma ótima opção para quem está solteiro ou então você que vai fazer uma sessão de cinema aí, esqueceu de comprar um milho de pipoca, é um ótimo substituto para você fazer aí na sua sessão de cinema. Bom, antes de ir para a cozinha, eu quero convidar você e seus amigos a curtirem aí a nossa página no Facebook. Tá bombando mais de 20 mil fãs, hein? Facebook.com.br descobrindo a cozinha com várias dicas para você. Aproveita também, ó, já clica aí no botão do YouTube e se inscreve no nosso canal e você recebe todas as nossas atualizações. E fica aí até o final do vídeo, porque no final ainda tem aquela dica super prática de chefe de cozinha para você que não tem muita habilidade. Agora vamos lá fazer os nossos cookies de micro-ondas. Bora! E vamos para a nossa receita super fácil, 5 minutinhos para você fazer este cookie delicioso, hein? Para começar eu tenho aqui 2 ovos, tá? Que eu vou separar a clara das gemas, porque a gente vai usar a gema de 2 ovos. Então, ó, vou ensinar para você novamente como separar a clara da gema. Vamos ver se vai dar certo, ó. Quebra aqui devagarzinho. Opa! Passa aqui a gema de uma casca para a outra. Ó, temos uma gema. Vou colocar aqui no potinho. E aqui que nós temos as duas gemas no nosso potinho, vamos misturar os demais ingredientes. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente, ó. Ela não está gelada, mas ainda não chegou a derreter, beleza? Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de açúcar. 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tenho também 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, que vai deixar o nosso cookie amarelinho, mais escurinho. Não tem açúcar mascavo? Pode fazer com açúcar normal também, você coloca mais 2 colheres do açúcar normal. Mas açúcar mascavo, além dele dar um gostinho diferente no seu cookie, que as visitas não vão saber o que que é, ainda vai deixar ele amarelinho. Aí aqui eu tenho, ó, por incrível que pareça, tem alguma coisa aqui dentro, ó, tá vendo? Aqui eu tenho 5 gotinhas de essência de baunilho, ó. 5 gotinhas só de essência de baunilha, só pra dar um gostinho. Não põe muita baunilha senão vai ficar o cookie de baunilha, tá? Então, só um pouquinho. 2 pitadinhas de sal, 2 pitadinhas de sal que vai ressaltar o gosto do doce do cookie. E 2 pitadinhas de canela em pó. 2 pitadinhas de canela em pó. Vamos dar uma misturada aqui nesses ingredientes, antes da gente entrar com a farinha. Então você pega um garfo aqui, ó, e vamos dar uma misturada dentro disso daqui, ó, até formar um farofão. Ó, a gente vai amassando com o garfo aqui toda a manteiga, até ela misturar os outros ingredientes. Essa aqui é a nossa base do cookie, que já tá um aroma delicioso. O pouquinho de baunilha que a gente colocou aqui já fica com um cheiro delicioso, cara. É muito bom. E aqui misturando com a canela, então, dá um toque todo requintado. Aqui eu tenho, ó, 2 terços de xícara de farinha de trigo. 2 terços de xícara de farinha de trigo. 2 terços é um pouquinho mais da metade da xícara e menos que uma xícara inteira. Então, você mede aí, ó. E vamos misturar agora a nossa pastinha com essa farinha, até a gente ver que dá pra colocar a mão na massa, hein? Vamos lá. Aqui eu coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo, pra gente poder mexer com a mão e não colar na mão, tá? Então você só coloca mais um pouquinho de farinha, só pra você poder fazer na mão aqui, ó, e ela não colar. E agora a gente vai dar uma mexida aqui com a mão, pra montar os nossos cookies. Não tá mais grudando na mão, este é o ponto da massa do nosso cookie. Olha só que beleza. Agora, ó, super cheirosa, tá aqui pronta a nossa massa. Lógico que a gente vai colocar chocolate picadinho. Olha aqui, ó, se você encontrar gotas de chocolate no mercado, você pode comprar gotas de chocolate. Como eu não encontrei, eu peguei uma barra de chocolate, piquei bem picadinho também nos quadradinhos, ó. E vou jogar aqui na nossa massa, porque eu tenho uma barra de chocolate, ó. Mas você pode colocar a gosto. Lógico que quando eu fui cortando, eu fui roubando uns pedacinhos. Então eu não tenho uma barra completa aqui. E vamos incrementar aqui, ó. O chocolate aqui na nossa massa. Que beleza de cookie que vai ficar, hein. Cara, olha só a facilidade que é fazer biscoito. Tá pronta aqui a nossa massa com o chocolate tudo incorporado aqui. Tá muito cheirosa. Deve estar muito gostoso esse biscoito também. Bom, agora a gente vai fazer bolinhas. Aqui eu tenho um prato, ó. Você coloca um guardanapo de papel. Aqui eu tenho aqueles papéis de colocar pastel, sabe? Que puxa gordura. Mas você pode colocar um guardanapo também. Pegue um prato que possa ir ao micro-ondas, lógico. Ó, tá vendo que ele puxa gordura? Essa aqui é a gordura da manteiga que eu tava mexendo na massa. Agora a gente vai pegar aqui a nossa massa. Vai fazer bolinhas. Não vou fazer muito grande não, ó. Pra dar bastante, vários coquezinhos. Você vai modelando aqui, ó. Pra ela ficar redondinha. Tá vendo? E aí coloca aqui, ó. Vou fazer vários coquezinhos. Você pega um pouquinho assim de massa. Faz uma bolinha, tá vendo? Fez a bolinha? Vai dando uma achatadinha nela até formar o redondinho aqui do biscoitinho. Hum, olha aqui que beleza, ó. Aqui eu já tenho 10 biscoitinhos. Ainda tem mais um pouquinho de massa aqui pra fazer mais alguns, tá vendo? Agora a gente vai levar isso aqui pro micro-ondas por 2 minutos. Potência máxima, tá? 2 minutinhos no micro-ondas. Se precisar, a gente deixa depois mais 30 segundos, 1 minutinho. Mas a princípio, 2 minutos é o tempo normal pra você assar. É que depende muito aí da potência do seu micro-ondas, né? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Olha pra vocês o prato que eu fiz no micro-ondas, ó. Olha como o papel, ele puxa toda a gordura, tá vendo? Então você coloca um guardanapo. Por isso que é importante ter o guardanapo. Aí faz o seguinte. Deixa ele esfriar, o chocolate ele vai endurecer novamente. E está pronto aqui os nossos cookies, ó. Deixa eu quebrar um aqui pra vocês, pra vocês verem como ele tá crocante, ó. Ó, ó, ó. Hum, vou comer esse pedacinho aqui, ó. Muito bom, cara. Melhor que aquele que a gente compra. Viu só como é fácil fazer os nossos cookies de micro-ondas? É só misturar os ingredientes em 3 minutinhos. Tá pronto. Agora faz o seguinte. Faz aquela sessão de cinema, chama a galera e serve esses cookies aí no lugar da pipoca. Ou então serve os dois que todo mundo vai adorar. Antes de dar aquela dica que eu te prometi no começo do vídeo, quero convidar você e seus amigos a participarem aí do blog que a gente faz parte, que é o Receita Demais, lá tem esse vídeo. E todos os outros. Receitasdemais.com, já anota o endereço aí. Aproveita também, ó, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, que tá um sucesso total toda semana. Tem vídeo inédito pra você, é só clicar no botão. E pra terminar, gente, tem uma dica dos maiores chefes de cozinha do mundo. Dos chefes dos restaurantes mais caros do mundo. Hoje eu vou mostrar a dica, ó. Ó, tá vendo o que é isso aqui? Isso aqui são medidores, gente. A dica de hoje é invista em medidores. Sabe por quê? Um dos maiores segredos dos chefes são as medidas perfeitas. Quanto mais perfeita for a sua medida, menos chance de errar a sua receita você vai ter e a receita vai ficar muito mais gostosa. Aqui eu tenho um medidor de xícara, ó. Xícara de arroz, xícara de água, de farinha, sem formato de copo. Aqui eu tenho um medidor, ó. Colher de sopa, colher de chá. Tem outro medidor aqui também. Enfim, invista em medidores que você não vai errar. Beleza? Bom, semana que vem tem muito mais. Agora eu vou lá pra cozinha pegar os meus cookies, vou colocar um DVD e vou curtir que tá uma delícia. Beleza? 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 Obrigado.